A música é uma espécie de segunda vida que lhes foi dada. Cinco estudantes que se juntaram e formaram os 4 e meia, um grupo de música portuguesa que tem esgotado salas e já é um verdadeiro fenómeno. Então, vocês juntaram-se um bocadinho numa brincadeira e acabou por ser o público que levou este projeto à frente, digamos, correu bem, não foi? Sem dúvida, quer dizer, nós parecemos que correu bem porque não estávamos à espera que algum dia estivéssemos a formar uma banda. E aquele primeiro concerto acabou por ser, como dizia-se bem, uma brincadeira. Só que no final do concerto houve gente que nos perguntou se podíamos repetir, se podíamos fazer em outro local. Na altura tivemos que recusar uma proposta a aceitar outra, portanto a procura foi imensa. E mais tarde continuam a suceder-se este tipo de solicitações. Este segundo disco, o que é que tem, o que é que tem de novo, diferente do primeiro? Nós gostávamos que não se tivesse, de forma nenhuma, perdido aquilo que é uma certa identidade, que eu diria um bocado folk, um bocado tradicional, que continua a estar presente, não digo em todas as músicas, até porque também não era esse o objetivo, mas eu acho que quem ouvir este segundo álbum ainda consegue perceber que os quatro e meio continuam a fazer música muito semelhante ao que faziam. A grande diferença está talvez a nível de produção da música e a nível de instrumentos utilizados, porque nós fomos migrando de um registro um bocadinho mais acústico para um registro agora um bocadinho mais elétrico, mas no fundo, em termos de letra, de estrutura, de forma de tocar, não mudou grande coisa. E este vosso tema que acabaram de lançar, não é? O Tempo Vai Esperar, o que é que fala? O que é que traz este tema? O Tempo Vai Esperar, embora se calhar pareça que fala sobre a atualidade, não é? Não, foi um mero acaso, a música já era anterior e fala sobretudo da nossa, a maior luta que nós, enquanto banda temos, que é a luta contra o tempo. Olha, e este concerto que vem aí em dezembro, vem um concerto quase esgotadíssimo, o que é que vai acontecer? O que é que nos podem aqui desvendar? Não podemos desvendar muita coisa. Há um concerto que não é igual a nenhum outro, que tem muito do novo álbum, em termos de alinhamento, mas que também, obviamente, terá músicas do primeiro. João, tu juntaste aqui estes 4 e meia, não é? Como produtor deste segundo disco, foi bom trabalhar com eles? Apesar de ter sido obrigado, foi ótimo. Não, foi muito bom, são músicos talentosos, ficámos muito amigos, já tínhamos começado a ficar amigos antes, mas durante este processo fomos ficando cada vez mais cúmplices e amigos, como músicos e como pessoas que gostam de embirrar umas com as outras. Faz parte do processo de fazer discos e música. Como é que foi trabalhar com o João? Trabalhar com o João é ótimo, porque, antes de mais, estamos a trabalhar com um amigo. E foi uma decisão natural, sabendo que o João, que estava a trabalhar como produtor, nós trabalhámos com ele, porque nos identificamos do ponto de vista do conceito, da forma de ver a música e de estar na música. E a verdade é que nós precisávamos realmente de alguém que pusesse um bocado de organização nas nossas cabeças, que são seis, e são complexas. E eu acho que o resultado está mesmo à vista. Este nosso segundo álbum, acho que é bastante mais maduro, mais profissional, apesar de, como o João diz, ser um hobby profissionalizado. E isso deve-se muito ao trabalho dele, e não só dele, como do Nuno Simões, que também deu algum input importante em algumas músicas. Mas há aqui, de facto, um esquema mental que nos faltava, e que o João trouxe para todo este trabalho, de forma atonal. Um esquema mental, uau! Sim, sim, sim. Eu acho que mais do que uma evolução, esta coisa de dizer, é natural, o segundo disco, em teoria, tem que ser sempre uma evolução do primeiro, seja o primeiro muito bom ou mau, não é? No caso deles, as canções são sempre boas. O primeiro disco é uma parafinália de canções incríveis. Agora, o que eu acho é que eles quiseram experimentar coisas diferentes, e é normal. E ainda bem que fizeram comigo, e com o Simões, e que pudemos trabalhar todos juntos, porque eu acho que saiu daqui um trabalho muito interessante. E aí Obrigado.